Música E vamos rezar Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Santo anjo do Senhor Meu zeloso guardador Se a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me converna, me ilumina Amém Bendigamos ao Senhor Demos graças a Deus Chega Paula Boa tarde Deus te abençoe Maria José Boa tarde Deus te abençoe Severine Elizabeth Boa tarde Deus te abençoe Claudemir José de Souza Boa tarde Ana Cláudia Boa tarde Deus te abençoe E paramos No terceiro inciso Que tem como sub-tema O Espírito Santo Intérprete Da Escritura Pegue o seu catecismo Você Que está Iniciando agora A nossa leitura O nosso estudo Se não tiver É bom comprar Porque é bom ter o texto Muito mais do que ter No Que book Não é Tê-lo eletrônico É melhor você ter Como o livro Mesmo Tá certo Pra gente A gente ir estudando E anotando E fazendo as observações Vá deixando também As suas contribuições Como a nossa aula Bem participativa Não é Bem participativa Melhor do que Se fosse presencial Graças a Deus Estou gostando muito Parece-me que Essa já é a segunda semana Não é Do nosso estudo Segunda semana Deus seja louvado Severino Elizabeth Diz Boa tarde Padre Sua benção Que Deus lhe abençoe Também Amém E aqui Veja No início Antes Que pena Que não abre tudo Abril Jacira já está colocando A resposta Que ficou ontem Veja Ela diz Jacira Joana Rodrigues Gonçalves Diz A Bíblia é formada Por duas partes O Antigo Testamento O Novo Testamento O Novo Testamento São setenta Juntos São setenta e três livros O Quarenta e seis Nós vimos ontem Jacira Essa já foi ontem Eu pedi A divisão Dos Dos blocos Que você colocou E também Cada Cada Quantos livros Em cada bloco Essa foi a pergunta Jacira Viu Valeu pela resposta Mas você mesmo Já deu esta resposta Ontem Tá bem Nós vimos esta resposta Ontem Que a Bíblia é dividida Em duas partes Tem setenta e três livros Não é O Antigo Testamento O Antigo Testamento Quarenta e seis O Novo Testamento Vinte e sete Mas a pergunta Que ficou ontem Para a pesquisa Foi Não é São quatro blocos No Antigo Testamento Quantos livros Tem cada bloco E no Novo Testamento E no Novo Testamento E no Novo Testamento Também Quantos livros São cada bloco Tá bem Tá certo Vamos avante Estamos na página Quarenta Página quarenta E o número Cento e nove Aliás Cento e dez Nós paramos Ficamos No cento e dez Vamos lá Começar Para descobrir a intenção Sim, interpretar As Sagradas Escrituras Olha o que é preciso Para fazer uma boa Interpretação Tá certo? Uma boa interpretação Que a gente chama O texto Que a gente tem No estudo Da Bíblia Estudo científico Da Bíblia Não estudo popular Da Bíblia Certo? A gente tem O texto E o Catecismo Tá pedindo Pra ver O contexto Aqui é o contexto E ele diz Para descobrir A intenção Dos autores sagrados Há que se levar Em condições Veja O que Primeiro Se quiser anotar Destacar Tá aqui no seu texto Se você estiver acompanhando A época A época Em que foi escrito A data histórica Portanto A cultura A cultura Daquele povo Se são Os aramaicos Os árabes Não é? Os Os hebreus O hebraico Os judeus Os judaicos Depois os judaizantes Vejam Os gregos E os latinos Os gêneros literários E aqui Qual a língua Foi escrita Agora sim Se foi no Aramaico Se foi no Hebraico Se foi no Grego Ou no latim Levar em condições E mais o que? Olha Em uso no tempo Claro Os modos Então corrente Que são os costumes Da cultura Os hábitos De sentir Falar E narrar Cada povo Tem uma Tem uma forma Um modo De sentir De falar Aqui vem Os dialetos Aqui no Brasil Mesmo Nós vivemos No Em um país Que Nos seus estados Cada estado Cada região Parece ser um Brasil Um outro Brasil Que tem dialetos Veja Que tem costumes Que tem costumes Diferente E a gente tem a sensação Que está Nos Brasis Veja aí Também é a Bíblia E um bom livro Um bom livro É de história Viu? Chamada História das Sociedades Ou a história Dos impérios Então Veja Quando os impérios Rapidamente A gente contar Rapidamente O império Veja Egípcio O império Babilônico O império Peça Peça O império Grego E o império Romano Cinco E cada império Desse Na história Da sociedade Tem A sua língua Ou adota A língua Traz A sua cultura Os seus hábitos Que são seus costumes Vejam E isso No tempo E na história Vai Diversificando O modo do povo Pensar O modo do povo Falar De sentir E agir Em cada época Então Deus Que é na força Do seu espírito Ele inspirou Homem concreto Dá pra entender? Homem concreto Dentro da sua história Dentro da sua cultura Dentro da sua etnia Da sua raça Dentro da sua ética E da sua moral Veja só Veja só E amecer Ao seu tempo A mentalidade Do seu tempo Como nós Hoje somos É uma construção Do saber Da cognição Da inteligência Do conhecimento Mas Veja Transcende Essa realidade Por quê? Porque o homem Não se sentou Numa cadeira Para aprender As ideias As teorias Esse homem Concreto Ele foi Inspirado Pela fé A tomada De posição De um Deus Verdadeiro Javé E se deixou Guiar pelo Espírito Santo Mas nunca Fora do tempo Porque ele não é Alienado E como Catecismo da igreja É realista Não esconde Para nós Vamos para a segunda parte Desse número Que eu já vou Ela já deu a resposta Aqui E a gente vai Sociabilizar Pois a verdade É apresentada E expressa De maneiras Diferentes Nos textos Que são De vários Modos Históricos Ou proféticos Ou poéticos Ou nos demais Gêneros De expressão O gênero literário Como nós Aprendemos Na língua portuguesa E na literatura Não é Tem narrativas Históricas Narrativas Proféticas E narrativas Poéticas Que agora Veja Não está fora A Jacira Colocou aqui Veja O Antigo Testamento São quatro blocos Então Tem o Pentateuco O Pentateuco Isso Jacira O Pentateuco Certo Os Sapienciais Que são Os livros Também Poéticos Os proféticos A narrativa Profética Veja Os históricos A narrativa histórica Que está dentro aqui Certo E o Novo Testamento Quatro blocos Atos dos Apóstolos Os Evangelhos As Cartas Paulinas Cartas Católicas E Católicas Ou pastorais Viu Jacira E Apocalipse Agora Jacira Os Demais Vocês estão deixando Jacira Sozinha Na resposta Os Demais Olá E os Demais Podem pesquisar também Qual A questão Viu Dentro desses blocos Jacira Quantos livros Formam O Pentateuco É isso que eu quero saber Quantos livros Formam Os Históricos Quantos livros Formam Os Sapienciais Quantos livros Formam Os Profetas Os Proféticos Certo Pra gente ter O O bom entendimento E guardar isso Excelente Obrigado Mas não só Jacira Todos os outros alunos Também Viu Vamos deixar A preguiça Vamos lá Só é pegar A Bíblia E contar Contar Não precisa ir pra livro nenhum Tem na própria Bíblia Como eu disse O meu estudo da Bíblia É a Bíblia Que dá a resposta Da própria Bíblia A gente tá conhecendo O livro Primeiro Pra depois Entrar no seu conteúdo Que o Catecínio Vai nos ajudar Como está nos ajudando Nesse Número 110 Dizendo que é preciso Conhecer O contexto Não é E os livros As narrativas históricas Proféticas E poéticas Que são os livros Sapienciais Sobretudo Viu Os Os Salmos Não é O livro da sabedoria E o Eclesiastes Vamos Avante Isso nós encontramos O fundamento Também na Dei Verbo Número 12 Número 12 O número 111 Diz assim Mas Já que a sagrada escritura É inspirada A outro princípio Da interpretação Correta Não menos importante Que o anterior Como nós vimos E sem o qual A escritura Permaneceria letra morta Abre aspas Não é? Por que abriu aspas? Porque está na Dei Verbo Veja A sagrada escritura Deve também Ser lida E interpretada Com a ajuda Daquele mesmo Espírito Em que foi Escrita Além Além Pela ótica Do homem Concreto Do seu tempo Mas com o mesmo Espírito Que ela foi Escrita E aqui É importante Não é? A gente saber Qual o Espírito Qual o Espírito Que foi Escrita Naquela época Jaciria está dizendo A igreja da testemunha Anuncia Para que todos Possam acreditar Em Cristo E na sua palavra Esperar A plenitude Que ele nos prometeu Viver e amar Com ele E com ele E como ele Amém Veja Que Espírito Foi Então Se você Abre já A Bíblia No início E nós temos Os livros Pentateucos E cada Vamos conhecer Agora Cada livro Vou pegar Qualquer Bíblia Aqui Não é? Que eu tenho A Bíblia Veja Pegar A Peregrino Que é uma Bíblia De estudo Olha aqui Bíblia de estudo Só para vocês Verem E nessa Bíblia Tem toda Olha aqui Tem a Dei Verbo Já Como introdução A Dei Verbo A Constituição E depois Ela Ela vem Olha Já traz Uma introdução Introdução Do Pentateuco Do Pentateuco Certo? Isso é Dos cinco livros Uma visão geral E depois Tem a introdução De cada livro Não é? Quem escreveu o livro Que gênero literário Tem Certo? Qual a intenção Do autor E que época Histórica Esse livro Nasceu E todas as Bíblias As mais simples Vem uma pequena Introdução Antes do livro É importante Ler Essa introdução É importante Ler a introdução Que a introdução Vai nos Nos dar Uma visão Geral Daquele livro Ou seja Chaves De leitura Para A gente Ter mais Facilidade De entender E interpretar Tá certo? Vamos lá Ela tá danada aqui Dando As respostas Então Já O primeiro bloco São quatro blocos Do Antigo Testamento O primeiro Bloco O bloco Dos Pentateucos Certo? Então São cinco livros O Pentateuco É construído por cinco Livros Penta Penta quer dizer cinco Veja Gênesis Êxodo Levítico Número E Deuteronômio Tá certo? Tá certo? Para a gente guardar Não se esquecer Não é? Não se esquecer Em que bloco E se encontra O livro Do Levítico Você já tem Na ponta da língua O Pentateuco O Pentateuco É Veja Formado por Quantos livros? Cinco livros Quais são Você na ponta da língua Gênesis Êxodo Número Aliás Levítico Número E Deuteronômio Certo? Se não quiser seguir A ordem cronológica Como está na Bíblia Mas pode ser sorteado Contanto que você saiba Quais são os livros Que tem Faltamos agora Os históricos Faltamos os proféticos E os sapienciais Tá bem? Durante a aula Vamos dar a resposta Vamos dar a resposta Vamos avante E então Veja O Conselho Vaticano II Indica três critérios Para uma interpretação Da escritura Conforme o Espírito Que a inspirou Olha aqui O Conselho Vaticano II Na Dei Verbo Nos dá Vejam Quatro critérios Aliás Três critérios Para a interpretação A interpretação Quais são? Vamos lá Prestar 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 Muita atenção Ao conteúdo E a unidade Da escritura inteira É o primeiro Critério Para uma boa Interpretação Prestar Muita atenção Ao conteúdo E a unidade Da escritura Inteira Vocês lembram Quando eu disse O perigo Da leitura De buracos Ou seja Sortidas Porque a gente Se depara Com uma pergunta Em um livro E se a gente Não der continuidade Não vem a resposta E vai ler Outro livro Que levanta Outra pergunta E a gente Intui Tira a conclusão Que a Bíblia É contraditória Porque a gente Não leu Em seguida Consequentemente Vejam O segundo Critério Depois a gente Volta E vê cada Critério Didática O segundo Critério É ler A escritura Dentro Da tradição Viva Da igreja Inteira Esse segundo Critério Da Da resposta Daquilo Que a gente Vem Falando Confirma Aquilo Que a gente Vem Falando Conselho Vaticano Segundo Na Dei Verbo Número Doze Diz Que o segundo Critério É ler As Sagradas Escrituras Dentro Da tradição Viva Da igreja Ou seja Dentro Da igreja Quem não Lê As Sagradas Escrituras Dentro Da igreja Não pode Interpretá-la Corretamente Meu Deus Do céu Coloque Isso Na cabeça Católico Coloque Isso Na cabeça Cristão Quem não Lê As Sagradas Escrituras Dentro De uma tradição Viva Que está Dentro Da igreja Não Não pode Fazer Não tem Condições De fazer Uma interpretação Correta Você pode Ter PHD Em Bíblia Se você Não tem Fé Se você Não é Cristão É católico Se você Dispensa Toda A tradição E o magistério Você pode Falar Belissimamente Você pode Convencer Mas nunca Você vai Converter Ninguém Porque o poder Não é retórico Do seu conhecimento Sobre a Bíblia Mas a fé Que você Transmite Ao proclamar A Bíblia Deu pra entender? O padre Falou muito rápido E essa fé É dom de Deus Que nós recebemos No batismo Veja como uma coisa Está ligada A outra Ligada Agora O danado É que a gente Fica na retórica O danado É que a gente Gosta de conversa Mole Que a gente Gosta de ouvir Palavras bonitas Ou palavras Açucaradas Açucaradas Sabozinho De mel Não tem aquele Confeitinho De mel Que aguça Nossas papilas Faz a nossa boca Salivar E quando Veja A outra dimensão Que a gente gosta É quando Os nossos nervos Ficam a flor Da pele Não é? Isso Os cabelinhos Os pelinhos Começam A arrepiar A gente gosta De sentir Emoções A gente está Na época Das emoções Então Emoção Em tudo Sabe? É emoção No relacionamento Emoção Na amizade Emoção Na viagem No lazer Emoção Veja No trabalho Emoção Até dentro Da igreja A gente vive Num mundo De emocionalismo Se eu não tiver Se eu não for contagiado Por uma emoção E não sentir prazer Nela Então aquilo Não presta Eu já descarto É muito seco Ou é muito aguado Padre Não dá pra mim É chato demais Porque a gente Não sentiu emoção A gente é tomado Pelo friozinho Olha Eu estou todo arrepiadinho Eu chorei Pelo amor de Deus Isso não é fé Tem palavras Que quando chegam 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 na alma Batem na alma Necessariamente Os olhos São obrigados A chorar Foi bonita Essa frase Quando a palavra Chega na alma Necessariamente Os olhos São obrigados A chorar Vejam Jacira Está danada Aqui Dando as respostas Vocês não estão Dando respostas Jacira está dando Sozinha Livros históricos Vamos lá Vamos contar Josué Juízes Ruth Primeiro e segundo Samuel Primeiro e segundo Crônicas Primeiro e segundo Reis Esdra Já vai dez Nemias Tobias Judite Judite Esté 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 Veja Um e dois Macabeus Já vai em quanto? Dezesseis Não é isso? Dezesseis livros históricos Vejam Guarde O Pentateuco Tem quantos livros? Cinco Os históricos Tem quantos livros? Dezesseis E você Acredito que ela colocou aqui Segundo a Bíblia dela A cronologia Seguinte Veja aí Ela está dando a resposta Já viu? Dezesseis históricos Vamos avante Já deu a resposta Dos sapienciais Olha O bloco dos sapienciais Que é o terceiro Jó Salmos Provérbios Eclesiastes Cântico dos Cânticos Vejam Sabedoria Eclesiástico Eclesiástico Sete Sete Tem mais Vamos ver aqui Maria José Diz graças a Deus Que o governo Deu mais 15 dias Para voltar às aulas Só assim Posso participar Deste curso Maravilhoso Obrigado Maria José Deus te abençoe Elisângela diz Boa tarde Leônidas Santo Boa tarde Sua benção Entre entrega E outra Estou aqui Deus te abençoe Olha aí Está no trabalho Mas está também Estudando Participando Deus faça feliz Então Veja aí Os livros Sapienciais Certo? Isoneto Albuquerque Ela diz Estou acompanhando Viu? Só não estou escrevendo Está certo? Vamos lá O importante é acompanhar E a terceira Ou terceiro critério Está atento A analogia da fé Também nós encontramos Em Romanos 12 6 Vamos lá Para Romanos 12 6 Para ver O que nós entendemos Sobre isso Romanos 12 6 Essa analogia Da fé E o que diz Para ficar mais claro Temos dons diferentes Segundo A graça Que nos foi dada É o dom De profecia Profetizemos Vejam É em proporção Com a fé recebida Analogia da fé O dom É em razão Da fé recebida Diz o apóstolo Paulo Essa Essa Analogia da fé E aqui é interessante Que esse terceiro critério Veja O terceiro critério Aqui É importante Porque Você vai receber Seu dom De acordo com o tamanho Da sua fé São os talentos Então você Vai interpretar Mais Ou menos De acordo com Sua fé Veja o que está falando Aqui Não é Por isso que Você disse Ah Fulano entende mais Hum Será Porque ele tem Mais fé Do que você É de acordo O dom Com a fé Com o grau Da fé Porque Deus Não vai nos dar Um dom Se a gente Não pode Com esse dom E pela fé Tá certo E vamos voltar Tudo de novo Aos critérios E lê-los Jacira Respondeu mais um bloco Livro dos profetas Ou proféticos Vejam Que diz aqui Isaías Jeremias Lamentações Baruque Ezequiel Daniel Oseias Joel Amós Abdias Jonas Miqueias Naum Baruque Sofonias Ageu Zacarias E Malaquias E Malaquias 18 livros Vejam só Não é Isso Veja Dividido Os livros Proféticos Dividido Em dois blocos Também Os profetas Maiores E os profetas Menores Os maiores O critério De maior e menor É o tamanho Do livro A quantidade De capítulos Os maiores São o que tem São mais Volumosos Digamos assim Os menores São livretos Tá certo? Pra gente entender Como está Dividida A bíblia E aí Já manuseá-la Certo? Eu deixo uma tarefa De casa Pra você Ir Testando a sua Capacidade De memorização Pra ter todos os livros Na cabeça Todos os livros Na cabeça Eucelia Eucelia Ramos E boa tarde Sua benção Padre Fui levar Minha neta Ao dentista Mas a noite Eu assisto A aula Um maravilhoso Final de semana Pra todos Obrigado Rosilda Rodrigues Está conosco Obrigado Jacira Por esse excelente Trabalho Essa contribuição E colaboração Para todos nós Vamos voltar agora Ao primeiro critério São três critérios Que nós vimos aqui Vamos voltar Para o primeiro critério Que é o número 112 O número 112 O primeiro critério Prestar muita atenção Ao conteúdo E a unidade Da escritura inteira Pois Por mais diferentes Que sejam os livros Que a compõem Vejam A escritura É É una Em razão Da unidade Do projeto De Deus No qual Cristo Jesus É o centro E o coração Aberto Depois Da sua Páscoa Coração Literalmente Aberto Ferido Pela lança E aberto Para entrarmos nele A fenda da rocha Vem todos A mim Que está Descansado E fadigado Que eu vos Aliviarei Deu pra entender A unidade Aqui Mesmo Sendo diversos Mesmo Nascendo Em épocas Diversas Em séculos Diversos Em milênios Diversos Vejam Mas tem A unidade Do plano De Deus Qual é o plano De Deus? De tudo Convergir E falar Do seu filho Jesus Cristo Nele Por ele E para ele Como nós vimos Esta É A grande Chave Não é E o grande Critério Que o segundo O concílio Vaticano Segundo Viu Estar na Dei verbo A constituição Que fala Sobre a palavra De Deus O número Doze E vamos lá Ainda Viu Veja O que diz O que diz O salmo 22 15 O coração De Cristo Designa A escritura Que dá A conhecer O coração De Cristo O coração Estava fechado Antes da paixão Pois a escritura Era obscura Mas a escritura Foi aberta Após a paixão Pois os que A partir Daí Têm a compreensão Dela Consideram E discernem De que maneira As profecias Devem ser Interpretadas Que maravilha Quem diz isso É o doutor Angélico Santo Tomás De Aquino E ele Justamente Porque A gente Não é Depois Da morte De Jesus Que traspassaram Diz E o véu Do templo Se rasgou De alto Abaixo A tal ponto Que o pagão O centurião Veja O centurião Que traspassou Jesus Se ajoelhou E diz Verdadeiramente Este é o Filho de Deus E que a tradição Vê Não é E tem como São São Luguinho São Luguinho Foi o centurião Que traspassou Jesus Isso tem Na tradição Da nossa igreja Juno Constantino Nosso professor E nosso ministro Diaconando Está conosco Participando E já se iria Danada aqui Dando as respostas Graças a Deus Ó Ela diz Evangelhos E atos Evangelho Mateus Marcos Lucas E João Os evangelhos São quatro Os atos Dos apóstolos E as cartas Paulinas Vamos lá As cartas Ao romano Primeiro E segundo Aos corintos Gálatas Efésios Filipenses Filipenses Colossenses Não é Segunda carta Aos testes Alonocenses 1 e 2 Ao Timóteo Olha aqui Timóteo Carta a Tito Carta a Filério Carta aos hebreus E ainda as cartas Católicas Tiago Primeiro e segundo Pedro Primeiro e segundo E terceiro João E carta de Judas E depois vem o Apocalipse Obrigado Jaciria Deus te abençoe Está aqui a resposta Vocês podem Plintar E vocês podem Não é Ela colocou agora o Apocalipse E vocês já podem também Vejam Não é Anotar Está bem Esta foi pela Pela Bíblia Católica Não é Jaciria A Bíblia Católica 73 livros Vamos lá Terminamos O primeiro critério O número 112 O segundo critério Lê A escritura Dentro da tradição Viva da igreja Inteira É importante É o número 113 Consoante Um adagio Dos padres Sacra Escritura Principalios Este Incorde Ecclesi Quam In Materiabulus Instrumentis Escripta Quer dizer A sagrada escritura Está escrita Mais no coração Da igreja Do que nos Instrumentos Materiais Aqui é para Sorrir de alegria O fundamento Que a igreja Dá Veja Está mais No coração Da igreja No que nos Instrumentos Materiais As sagradas Escrituras Vejam E aqui a gente Tem que entender Bem Quem diz isso É um padre Da igreja Chamado Santo Hipólito De Portier Ele diz Justamente Isso Quando vai Defender A fé Aos hereges Nós encontramos Também Ressonância Em São Jerônimo Quando ele Ele transcreve A carta Aos Gálatas E comenta Sobre ela É no coração Da igreja Que nós Encontramos Veja As sagradas Escrituras Genuinamente Veja Original E oficial Então Em outra Em outra Templo Religião E comunidade Eclesial Nós não Vamos Encontrar A sagrada Escritura Pura Palavra De Deus Pura Pura Já revelada Na plenitude Não é A partir Da Páscoa Paixão Morte E ressurreição De nosso Senhor Jesus Cristo Nos foi Revelado Totalmente É o Catecismo Da igreja Católica Que não brinca Não Não brinca Vamos avante Com efeito A igreja Leva Em sua Tradição A memória Viva Da palavra De Deus E é o Espírito Santo Que lhe dá A interpretação Espiritual Da escritura Segundo o sentido Espiritual Que é o Espírito Dá A igreja E atenção Aqui O próprio Catecismo Levanta a pergunta Nesse sentido Espiritual E dá Resposta Espírito No sentido Espiritual Não é De espiritualidade De uma Espiritualidade Veja De uma Espiritualidade Como a Pastoral A adoração Tem A legião De Maria Tem A renovação Carismática Tem As pastorais Tem Ou seja A espiritualidade De forma De carisma Das comunidades De vida De aliança Dos conventos Dos conventos Os franciscanos Os benedetinos Os carmelitas Não está falando Dessa espiritualidade Específica Que são boas São necessárias Mas está falando De espiritualidade No sentido De ser Inspirado Pelo Espírito Santo A terceira pessoa Da Santíssima Trindade Que age ainda Dentro da igreja E faz com que Ela tenha No seu coração Este acervo E faz com que Ela interprete Pelo magistério Fundamental Na Sagrada Veja só É este Sentido Da nossa Igreja Não é? José Constantino Da Silva Está dizendo A Bíblia Católica Que é o Cânon Baseado Na septaginta E traduzida Por São Jerônimo Obrigado Meu querido É isso mesmo Paula Viena Diz A palavra De Deus É o alimento Da nossa alma Verdade Minha querida Alta Faria Alta Faria Boa tarde Padre Sua bênção Gosto muito Das suas pregações Que Deus Abençoe Sempre E ainda Constantino A igreja Recebe a missão Da correta Interpretação Das Sagradas Escrituras Não é? Muito bem Obrigado Mais um professor Para a gente Está contribuindo Não é? E tornando a nossa aula Mais interativa Eu gosto disso Que os outros também Cadê os outros alunos? Aqui tem quase 40 E quase 500 Estão acompanhando Visualizando Então vamos contribuir Com a nossa aula Participar Pesquisar Vocês tem aí Internet Entre sites Oficiais Católicos De catequese Para a gente Incrementar Enriquecer Cada vez mais A nossa aula Porque eu estou Fazendo um exegese Do catecismo Como um exegese Da Bíblia Como ele está falando Agora das Sagradas Escrituras Avante E esse número É interessante Que Origine Origine Que é um filósofo Teólico Um padre da igreja Ele fundamenta Justamente isso Quando prega É uma de suas homilias Está pregando Está dizendo Essa verdade Que não é Por espiritualidades Mas é o Espírito Santo Que está dentro Dessa igreja Promessa de Jesus Quando na ascensão Diz Não vos cesarei Ófão A sua igreja O corpo misto De Cristo Mas enviarei O meu Espírito O parácrito Que revelará Que vos revelará Todas as coisas Atenção Vamos para O terceiro critério De interpretação Das Sagradas Escrituras Segundo O Conselho Vaticano Segundo Está atento A Analogia Da fé É importante Como nós vimos Por Analogia Da fé Entendemos A coesão Das verdades Da fé Entre si E no Projeto Total Da revelação Isso É fantástico Veja Que esse critério É curtíssimo Muito pequeno Mas contém Tudo aqui Por analogia Os homens Podem chegar Ao entendimento Da existência De Deus Vendo a Criação De Deus Por analogia Da nossa fé Nós entendemos As Sagradas Escrituras Quando nós De fato Nos aprofundamos A partir Do magistério Da sua igreja Da tradição Fundamentado Nas Sagradas Escrituras Então Por analogia Da nossa fé Nós chegamos A plenitude Da revelação E que Deus Fez muito Bem Isso Não é Isso É É Padre Analogia É É Diferente De Anagogia Muito bem É Muito Diferente Não é É Por comparação Analogicamente Não é Por comparação Tá certo Vamos lá A palavra De Deus É um acontecimento Através Do qual O próprio Deus Entra no mundo Age Cria Intervém Na história Do seu povo Para orientar Sua caminhada Diz Jacira E Júlio Faz esta Esta Pergunta Que é Diferente Totalmente Diferente Vamos lá O sentido Da escritura Da tempo Ainda temos Dez minutos O sentido Da escritura É o sub-tema E a partir Do número Cento e quinze Vamos Vamos Ver Segundo Uma antiga tradição Podemos Distinguir Dois sentidos Da escritura Vejam só O sentido Literal E o sentido Espiritual Das sagradas Escrituras Sendo este Último Sentido Espiritual Subdividido Em sentido Alegórico Moral E anagógico A pergunta Que Júnio Faz Anagógico Vejam O último O sentido Espiritual Está dividido Em três Atenção Alegórico Moral E anagógico A concordância Profunda Entre Os quatro Sentidos Garante Toda Sua Riqueza A leitura Viva Da escritura Na igreja E aqui é interessante Que é uma ciência Você precisa Ter Toda Uma Formação E todo Um conhecimento Para interpretar Bem No sentido Tanto Literal Sem ser Fundamentalista Literalmente Como está o texto Ou seja O texto Liturgicamente Aperícope E depois O sentido Espiritual Que está Dividido Em três Como nós Vimos Alegórico Moral E anagógico Vejam Que os padres Da igreja Nos primeiros Séculos Eles faziam Por analogia A segunda Aliança Com a primeira A primeira Com a segunda Aliança Como a gente Diz Foi figura Pré-figuração Daquilo Que ia acontecer Por exemplo Vejam Isaac O sacrifício De Isaac Foi Pré-figuração Foi figura Do sacrifício De Jesus Ele é o novo Isaac Moisés Lá no monte Na montanha Figura De Jesus Na montanha Das bem-aventuranças E aqui A gente vai fazendo Essa Analogia E essas Comparações Que estão E o que o texto Fica riquíssimo Gostoso De ler De se entender Jacira mais uma vez Ela diz O evangelho Realiza o que foi De alguma forma Vivido pelo povo De Deus No primeiro testamento É verdade A Eva E Maria Exatamente Que a gente Diz Eva E ave Não é? Ave A velha mulher E a nova mulher Junho Mas é justamente isso Eva E Maria São as analogias E as figuras Vamos para o número 116 E este tema aqui Ele é instigante Ele é provocativo Por quê? Porque ele fala Das sagradas escrituras Que os nossos irmãos Separados Dizem Que somente Ela Sola Escrituras Já Dissera Lutero Sola Graça Só a Graça Veja E dentro de uma Interpretação Livre Uma consulta Livre Da sagrada escritura E a gente Está vendo Que não pode ser Muito livre Não pode dar Na teia Qualquer pessoa Não é? Com todo o respeito Já falei isso aqui Vou repetir Com todo o respeito A pessoa A formação Dela Mas não pode uma pessoa Analfabeta Porque Escuta Está escutando O seu pastor Está escutando O evangelizador Aí tem que ter a bíblia E vai pregar Bota um paletó A gente vê muito Dia de sábado Nas feiras Nas ruas Bota um paletó Não é? Impólito Todo cheio De 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 Autoridade E às vezes Me desculpe Viu dizer Está fazendo Esse comparativo E dando Esse exemplo Minha gente Abre a bíblia Abre a bíblia Assim ó De cabeça Para baixo E começa A falar A falar A falar A falar Aquilo que foi Decorado Porque ele não sabe ler Coitado Não é? Aquilo que ele foi Decorado Que decorou Lá na Escola Dominical Vai decorando Vai ouvindo Vai ouvindo E que decora E que sem Nenhuma responsabilidade Para com Deus E para A pessoa Mesma Não é? E os outros Ele sai pregando Interpretações De outrem De outras pessoas Isso é um Desseviço Tremendo Entendeu? Isso é a exposição Da imagem Da pessoa Daquela pessoa Que está com Toda boa vontade Mas cuidado Cuidado A gente está vendo aqui Que não é brinquedo Não é como a gente Diz aqui no Nordeste Não é brincadeira É preciso Toda uma linha De raciocínio É preciso De conhecimento Aqui não é Humilhando As pessoas Dizendo que ela Não tem condições Tem A gente viu Que o Espírito Santo Que está na igreja Que dá Jacirio está dizendo A palavra de Deus Nunca deixa De ser eficaz A palavra de Deus É sempre viva Pelo poder Do Espírito Santo E manifesta O amor ativo Do Pai Ela contém Realiza E manifesta A aliança Que Deus Firmou Com seu povo Amém Junho Por isso A nossa igreja É santa E como Na trindade Santa Temos três pilares Exatamente Os pilares A sagrada tradição O sagrado magistério E as sagradas escrituras Vamos para O primeiro sentido Que é o sentido literal Veja Significado Pelas palavras Da escritura E descoberta Pela exegese Que segue As regras Da correta Interpretação Aqui é importante Oni sensus Fundatum Super Literalem Todos os sentidos Da sagrada escritura Devem estar Fundamentados No literal No literal Veja Quem diz isso É santo Tomás de Aquino Certo Não é um Biblista É um teólogo E um santo Né E um doutor Angélico Primeiro Você tem que ter O texto O texto Por isso Que eu já Alertei Nas outras aulas Nesse sentido Literal Que não é um sentido Fundamentalista Ou seja Ou seja É o que está no texto E acabou E fora dele Não há outra verdade Aí É ao pé da letra Como a gente fala No popular O fundamentalismo Não existe Nada mais Do que aquilo Não Mas é É a exegéce Que faz Do texto O sentido Literal E o sentido Literal Tem que estar Aplicado Aquilo que a gente Viu anteriormente Veja No gênero Histórico No gênero Moral E no gênero Poético De cada De cada texto E de cada contexto Alguém está dizendo Mas é muito complicado Mas é muito difícil Porque a palavra É a palavra que salva É a palavra da salvação É a palavra do Senhor Não dizemos isso Na liturgia A palavra do Senhor A palavra da salvação O sentido espiritual Sentido espiritual 117 Vejam Graças à unidade Do projeto de Deus Não somente O texto da escritura Mas também As realidades E os acontecimentos De que Ele fala Pode ser Sinais Primeiro O sentido Alegórico Segundo O sentido Moral Terceiro O sentido Anagógico Eu quero Terminar isso aqui Para a gente entender Direitinho E terminar A aula de hoje O sentido Alegórico Podemos Adquirir Uma compreensão Mais profunda Dos acontecimentos Reconhecendo O significado Deles Em Cristo Assim A travessia Do mar Vermelho É um sinal Da vitória De Cristo E também Do batismo Vejam Vamos entender Isso direitinho Para a gente Não se confundir E quem fala Isso É Paulo Primeiros Coríntios Capítulo 10 Versículo 2 É importante Vejam Deixa eu pegar aqui E já ir para Primeiros Coríntios Capítulo 10 Versículo 2 Para a gente entender Vejam Na nuvem E no mar Todos foram Batizados Em Moisés Na nuvem E no mar Todos foram Batizados Em Moisés Que prefigura Quem? Jesus Cristo Veja Na nuvem Que desceu No No deserto Aquela nuvem E no mar Vermelho Então a partir De Cristo Moisés ali Apontava Para Cristo E a partir De Cristo Do acontecimento Da encarnação E da sua Páscoa Temos uma Leitura Com essas Imagens Alegórica Que dentro Dessa De sentido Alegórico Tem outra Palavra Chamada Midrash Que é a Alegoria Que a gente Pega É o florido Que a gente Vai Vai colocando Nas palavras Os enfeites Vejam Encontrando Aqueles sinais Aqueles sinais Não tão visíveis Mas a partir De Cristo Ele deixa Claro Para entender Ah rapaz O sentido Era esse Agora Entendi A gente Diz isso Agora Entendi Peguei O fio Da miada Entendeu O sentido Alegórico O mar E pode E pode Também Veja Quando diz Aqui O mar É um sinal Da vitória De Cristo Sobre o que? Sobre a morte Passou o mar Vermelho Sobre a morte Desceu a mansão Dos mortos Veja Ressuscitou Ao terceiro dia E no batismo Nosso batismo Também O que acontece Não é a morte Do velho homem E a vida Do novo homem O batismo É uma morte Para nós Entramos pagão E saímos cristão Entramos sem nome E saímos com nome Entramos sem identidade E saímos com a identidade Entramos sem personalidade E saímos com a personalidade De Cristo Vejam Vamos lá Segundo sentido moral Os acontecimentos Relatados na escritura Devem conduzir-nos A um justo agir Eles foram escritos Para nossa instrução E Paulo mais uma vez Vai nos ajudar Isso Não é? Quando fala Justamente Vejam Quando fala E aqui são dois textos Primeiro Paulo Corintos Deixa eu ver Primeiro Corintos Já está aqui no texto Dez Onze Olha o que ele diz Estas coisas Estas coisas Estas coisas lhes aconteciam Com sentido figurativo E foram escritas como advertência Para nós Aos quais chegou o fim dos tempos Advertência para nós Que advertência é essa? Da nossa conduta humana Da nossa conduta ética Da nossa conduta moral Vamos agora para os hebreus O estudo hoje está dinâmico Não é? E a gente está examinando as escrituras Veja Hebreu 3 O que diz Hebreu 3 4 Depois 11 O que diz Vamos ver aqui Não é? A entrada no repouso Depois Jesus supera Moisés A lei moral E 11 E 11 Só estou vendo o título Viu? Que está no hebreu Depois vocês tomam aqui A fé Desde a criação de Abraão Por que os hebreus? Porque esse autor aqui Dessa carta Que é desconhecido Que delega A Paulo Ele faz Uma retrospectiva Uma leitura Do antigo testamento A partir de Cristo Eis aqui Alegoria Eis aqui O sentido Moral E eis aqui O sentido Anagógico Você quer ter o sentido Veja Alegórico Moral E Anagógico Leia as cartas A carta aos hebreus Tem tudo lá Tá certo? Vamos avante O sentido Anagógico Podemos ver Realidades E acontecimentos Em sua Significação Eterna Conduzindo-nos Em grego Anagoger Pronuncie Anagoger A nossa pátria Assim A igreja Na terra É sinal Da Jerusalém Celeste Deu pra entender? Constantino Júnior Constantino Enquanto A analogia É O comparativo A prefiguração Dos acontecimentos Entre o antigo testamento E o novo A consonância A concordância Dos eventos E dos acontecimentos A anagogia Pega Pega Todos esses Acontecimentos E eleva Aplica A eternidade Aplica Aos céus É assim Que a gente Lê A Bíblia Que tem um sentido Que aqui Nós somos Peregrinos Vejam Mas a nossa Pátria Definitiva É Os céus Pois bem Vamos terminar Já é 3 e 10 A gente termina Fica no número 118 E esse artigo Está sendo Muito gostoso Está sendo Muito bom Quando nós Entrarmos Vamos entrarmos Na próxima Segunda-feira Na próxima Semana O cano Das escrituras Não é E tem Muito Panos Para as mangas Até a gente Sair Das sagradas Escrituras E para o primeiro Artigo Vamos chegar No primeiro Artigo Do nosso Credo Veja Do nosso Símbolo Apostólico Que é o segundo Capítulo A resposta Do homem A Deus Então a gente Vai ver Artigo Por artigo Da nossa Fé Que o homem Diz Eu creio E depois Diz Nós cremos Para entrarmos Totalmente Na profissão De fé Pois bem Então nós Ficamos por aqui Tem algum